Abraça você mesmo Ainda que ninguém te ame Tem uma pessoa que te ama Se você se aproximar dele, a Bíblia diz que ele vai se aproximar de você É Jesus Então olha pra quem tá perto de você e diga Jesus não investiria em um projeto falido Ele investiu em você Se ele investir em você É porque ele te ama Ele te ama Ele te ama Eu quero ouvir o que eu tô aí Antes de eu falar Eu quero ouvir o que eu tô aí Eu posso encontrar Eu posso encontrar Eu me envelhecer Mesmo assim se entregou Eu quero ouvir o que eu tô aí Eu quero ouvir o que eu tô aí Inimigo eu fui Mas teu amor lutou Eu quero ouvir o que eu tô aí 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 Amém. Amém. Aplausos. Deus abençoe. Cada um que chegou até aqui vai pra casa mais leve. Deus abençoe. Deus abençoe Prefeitura de São Paulo, Verão Cultural, Intercessores. Deus abençoe você.